Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores deste canal, esse é meu jeito e tal de sempre arrumar minha cabeleira, né? Vocês viram como meu cabelo aumentou? Meu amor, que babosa não fizer nada mais faz com cabelos, né? Devido a eu ter depressão e tomar alguns remédios, meu cabelo cai bastante, cai bastante Mas eu comecei a usar umas coisas caseiras que tem melhorado bastante a minha vida Como eu já falei pra vocês que é o melão de São Caetano, gente É muito, muito bom, vocês não tem noção do tanto que eu tenho melhorado a minha saúde com o melão de São Caetano Babosa nos cabelos e outras coisas mais Gente, vamos falar aí de Stênio Garcia, né? Eu que cresci e ver o Stênio Garcia em novelas da Globo Eu nunca pensei que ele fosse casado com uma novinha Deve ser mais um presentinho de Deus, Cleóia, olha lá Você não sabe que nós somos os presentinhos de Deus? A Clorinha, ela tem um closet também, é um cagador, meu bem, né? Mas é assim, eu, hein? Quanta inveja de nós jovens Gente, Stênio Garcia aí, né? É, vou dar três notícias que é o mesmo tempo Três notícias? Notícia Comigo, Cleóia Loyola, vamos falar de Stênio Garcia, da filha de Silvio Santos, né? Vamos falar aí também de Geraldo Luiz Que tá passando aí uma situação muito complicada da sua vida Que na terça-feira, gente, fez uma live e chorou muito, muito, muito mesmo Eu não tinha visto a live ainda, mas fui ver hoje Eu fiquei bem entristecida, tá? A vontade que dá realmente é de chorar pelo estado Assim, crítico que o Geraldo Luiz tá Não foi só 70% dos pulmões dele que foi atingido não, viu, gente? Foi 80% Já pensou viver com 20% dos pulmões? É aí com problema seríssimo de trombose Nas pernas, não é na perna É nas pernas Eu vou já contar pra vocês Closet, cagadouro, triplex Vocês não têm? E tem inveja de quem tem Realidade é essa, meu amor Estão na fazenda como uma lei de xicre Será? Gente, vamos lá Esposa de Stênio Garcia Diz que o ator está com Covid-19 É, meus amores O negócio não tá brincadeira, não, né? Um povo que era mais pra se resguardar Que tem muito dinheiro Ficar em casa Quieto Fazer muita propaganda pro povo usar máscara Foram os piores exemplos Que o Brasil e o mundo inteiro teve Eu acho que praticamente foi o mundo inteiro, né? Que eu não vi quase nenhum ator Nenhum artista grandioso Falando pro povo usar a máscara Pelo contrário, não é verdade? Que a gente mais vê é balada, festa e praia Praticamente todos os dias E aí esse bisavô aqui O Stênio Garcia, né? Porque essa filha aqui Essa moça aqui tem cara pra ser Bisneta dele, né? Misericórdia Cada coisa que eu tenho que ver Que eu não me controlo Preciso me controlar Marilene Seaba Esposa de Stênio Garcia Que parece mais A bisneta dele, né? Usou suas redes sociais Para indicar que o marido Havia testado positivo Para o coronavírus A vez de refazer Após refazer exames Porém ela não está acreditando Por que que ela não está acreditando? Ela afirmou que o ator já tomou As duas doses da vacina Entendeu? Contra a doença Está nervosa Por achar que Stênio Garcia Esteve sem anticorpos Contra a doença, né? Junto com a imagem Mostra o resultado do exame Marilene escreveu Que saiu já aqui Em alguns sites E depois vocês podem Olha aí Notícias Sites, mas já deve estar Em muitos outros Também está na celebridade E tudo mais Eu achei essa menininha Por isso aí Quando eu olhei assim Ele está com a bisneta Diz que era a mulher dele, né? Eu, hein? Cada coisa Vamos lá, galera De que mais que a gente ia falar? Ah, tá bom Geraldo Luiz, gente Que fez uma live Na terça-feira E emocionou o seu público, né? Ali quase 5 milhões De seguidores no Instagram Ele chorou bastante Por causa das sequelas Do coronavírus Que deixou na vida dele E disse ele Que eu vi o vídeo, né? Que ele ficou com 80% Seu pulmão funcionar Que ele não consegue caminhar Que ele realmente É um milagre de Deus E para as pessoas Tomarem cuidado E por favor, governantes Dê a vacina para o povo Disse aí Geraldo Luiz Que ele é um milagre de Deus E chorou bastante E agradeceu No dia um filho Né? Que ele ali Maltrotou Quando ficou sabendo Que eram homossexuais Que é homossexual Que é o João Que está ali perto dele Sempre agarrado com o pai Cuidando do pai O único filho Que ele tem Por isso, meu amor A gente nunca pode jogar pedra Em ninguém A roda gira E a gente nunca sabe Quem é que vai cuidar da gente Não é verdade? Parabéns aí para o João Que tem feito aí Sabe? Mega trabalho Desde que o Geraldo Luiz Ficou doente Ele ficou doente com o pai Do lado do pai Está o tempo inteiro Do lado do pai Geraldo Luiz Força Acredite em Deus Que você vai vencer Mais uma etapa Da sua vida Com certeza o desespero Não é pequeno Que o Geraldo Luiz Tem passado Mas o pior já passou Né, colega? Que era você Quando estava no hospital Agora pelo menos Você está na sua casa Tem condição financeira De estar pagando aí Fisioterapia E outras coisas Mais alimentação E se você tiver fé Crê Eu tenho certeza Que você vai melhorar aí Não vou dizer 100% Porque 100% É só Deus Que pode fazer você melhorar Mais uns 50% 70% 80% Basta ter fé Ouviu os olhos Da sua médica Hoje nos seus stories De muita tristeza Que com certeza Você deve chorar Todos os dias Pelo homem que você era E pelo homem que você está agora Só digo uma coisa Você não deixou de ser homem Por causa disso Você está vivo Tem mais é que agradecer A Deus mesmo Que a sua situação Seja desesperadora Tá? Tem muita gente que te ama E está torcendo por você E eu sou uma delas Gente Vocês sabem que a filha Do Silvio Santos Ela contraiu Covid Junto com a Covid Ela já estava Com pneumonia Então o caso aí De Silvia Abravanel É muito sério Tá? Muito sério O povo fica postando Às vezes Fota aí antiga Dizendo que está bem Que não está bem Que deixa de estar bem Mas a gente acaba Tendo informações Diretamente de outros Youtubers Que estão ali na porta Do hospital Repórteres Que estão ali na porta Do hospital E também sites Dos jornais Ali Que saem Nos locais Onde as pessoas Estão morando E estão internados O caso de Silvia Abravanel Também é um caso Muito delicado Devido que Ela ter contraído Aí o Covid-19 Junto com o Covid-19 Acabou também Que estava com pneumonia Gente E essa doença Ataca primeiramente Os pulmões Vocês sabem disso E ainda mais Quando a pessoa Está com a outra infecção Conforme aí falada A própria Silvia Abravanel Vamos orar Porque o povo Está precisando De oração E eu também Gente Cada hora Que a gente abre As redes sociais O que a gente mais vê São pessoas desesperadas Com essa doença E com as outras doenças Mas eu nunca imaginei De novo Eu aqui contestando Quem sou eu Na verdade O dinheiro é dele A vida é dele Tudo é dele Não tenho nada a ver com isso Ela tem um cagador E um closet Você não tem Você tem inveja De nós Jovens Porque conseguimos Esses homens velhos Caindo nos pedaços Entendeu? Para a gente casar E a gente consegue tudo Você como não consegue Fica aí Ralando Falando da vida Dos outros No YouTube Para ganhar uns trocadinhos Ridículas O Estênio Garcia Gente Casado Com uma menina Novinha dessa Fiquei boa É para acabar Todos os piquinhos Do Goiás Depois vocês não reclamam Vocês não reclamam Depois Gente Porque Essa daqui Também está parecendo Um presentinho de Deus Conforme muitas outras Cada vez que eu olho Para esse povo Eu fico pensando Será? Será? E o Hulk acabou de entrar Porque Se alguém não entrasse Dentro dessa porta Do meu quarto Que é Não é o meu closet Mas eu posso transformar Ele no closet Um dia É O meu escritório Que só tem meu computador Um instante E essa cadeira Por enquanto Tá? Hulk Mais breve Eu prepararei Um lugar mais fortex Se eu trabalhar Com várias luzes Em mim Entendeu? Para ele ficar mais linda Mais maravilhoso O que não pode faltar É um closet Jamais Com cagadouro É o especial Para nós Gente Vamos orar Vamos clamar A Deus Fazer as nossas Axés As nossas rezas As nossas macumbas O importante É que você esteja bem Com a sua espiritualidade Né? Para a gente poder ter força Para enfrentar Tudo isso Deus abençoe O Geraldo Luiz Que é um cara Que eu gosto bastante Ótimo trabalho Que ele faz Deus abençoe também Estou brincando Tudo mais Estênio Garcia Que ele venha melhorar E também Silvia Abravanel Filha de Silvio Santo E cada um de nós Que estamos vendo Esse vídeo Nessa noite Que somos abençoados Em nome de Jesus Mas não deixe De ter na sua casa Um closet Com cagadouro Porque você Se sentirá Mais aliviada E não esqueça De tomar também Algum laxante Para poder Se equilibrar mais rápido Tchau gente Beijo para vocês Qualquer momento Eu volto Não com fofocas Jamais Apenas com informações E o closet?